Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net e nesse vídeo eu vou abordar aqui uma questão com dois desdobramentos que aparece constantemente. E é a questão da idade para se começar a estudar radiestesia. Muita gente me pergunta se existe uma idade mínima para estudar radiestesia. Outras pessoas me perguntam se existe uma idade máxima. Então eu vou falar aqui brevemente de cada uma dessas posições. Primeira coisa, da idade mínima. Se existe uma idade mínima. Normalmente quem pergunta isso, pergunta porque gostaria de ensinar um filho, um sobrinho ou às vezes porque o filho viu alguém praticando radiestesia e quer saber alguma coisa sobre o tema. Então nesse caso, eu não entendo que existe uma idade mínima em função de várias coisas que outras pessoas entenderiam. Ah, Sérgio, é perigoso aprender radiestesia cedo? Não, não é. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Pode ter muitas vantagens. Eu recomendaria o começo da atividade de radiestesia. Eu recomendaria ensinar para uma criança como que é a movimentação do pêndulo e alguns exercícios acho que a partir de uns oito anos em diante. Porém, e agora é que vem a grande coisa. Não como curso de radiestesia, não como ensinamento aprofundado, não como nada que gere responsabilidade. Apenas como uma atividade lúdica e nada mais do que isso. O que eu quero dizer com isso? É normal a criança ter uma certa curiosidade quando vê um pai, uma mãe, um tio usando o pêndulo, vê que o pêndulo se move e aquilo pode ser interessante para a criança. Então, está certo. A criança quer saber alguma coisa sobre aquilo. Ah, como é que é? Como é que não é? Você pode perfeitamente fazer algumas demonstrações, mostrar como é que o pêndulo se comporta em relação a uma cor que você fixou a sua mente. Tem algumas coisas que você pode mostrar tranquilamente. Ah, e se a criança quiser pegar o seu pêndulo ali e utilizar? Tem problema? Não, não tem problema nenhum. É claro que você nem pensa em transformar uma criança em um radiestesista. Como eu disse, é só uma atividade lúdica. Então, pode-se pegar uma determinada cor e falar assim, vamos pegar essa cor aqui azul, está vendo? Essa outra cor aqui também é azul. Então, você coloca o dedinho aqui, coloca o pêndulo aqui, observa, pensa nele girando para ver o que vai acontecer. Aí depois você pega uma cor vermelha, substitui. Então, de forma lúdica, nós podemos introduzir tranquilamente uma criança dentro desse aspecto da percepção. Sem que se entenda, sem que se tente colocar qualquer grau de seriedade, ou imaginar que a criança tem que estudar radiestesia, ok? Nada nisso. Para um curso de radiestesia, para alguma coisa mais assim, aí, em primeiro lugar, já precisaria muito da vontade da criança em aprender radiestesia. E eu já tive alunos aí de 14 anos em diante, que frequentaram o curso com os pais, nesse caso. Eu, particularmente, só aceito alunos menores de idade, nesse caso, quando acompanhados dos pais. Até porque eu quero que os pais vejam exatamente o que está acontecendo, tá certo? Quanto à idade máxima, se existe uma idade máxima, algumas pessoas me fazem essa pergunta. Inclusive, teve uma pessoa que entrou em contato, uns meses atrás, comigo, extremamente magoado, porque foi tentar fazer um curso de radiestesia e disse que a inscrição foi negada. Porque, segundo o professor, a pessoa havia passado da idade, porque já tinha mais de 70 anos, ok? A pessoa estava bastante magoada, não me comentou o nome do professor, não sei quem é mesmo, mas eu discordo totalmente desse tipo de coisa. Eu não vejo uma idade máxima para se aprender radiestesia. Eu acho que sempre é possível aprender. Se a pessoa tem a sua parte neurológica, por assim dizer, normal, não tem problema algum. É óbvio que, dependendo da idade, talvez a pessoa não tenha muito tempo para se dedicar a determinados estudos ou determinadas práticas. Pode ter exercícios ou práticas que sejam mais ou menos recomendados. Isso daí eu entendo perfeitamente. E o que eu sei dessa história, inclusive, que eu coloquei foi isso. Eu nunca entrei em contato com o professor, até para não saber quem é, para ver qual é o lado do professor. Mas eu não entendo que exista uma idade máxima. O que eu acho que existe é a vontade. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. E um forte abraço. Até mais. Tchau. Tchau.